Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ronieri, eu sou sócio da Ezebril. Estou aqui no nosso canal para trazer mais uma dica para vocês e mais um assunto para a gente abordar. O Giacetil é um off-flavors, um off-flavor da cerveja, muito comum na cerveja e indesejado na maior parte dos estilos. Porra, mas toda vez que vai falar ele não é desejado na maior parte dos estilos, alguns estilos é aceitável em níveis muito baixos. E ele é um off-flavor que lembra a manteiga, pipoca de micro-ondas e tal. Por isso que ele é bem desagradável, então é preferível se evitar na cerveja. O Giacetil basicamente é isso, porém ele é gerado em todo o processo de fermentação da cerveja. Todas as leveduras vão gerar Giacetil, algumas mais, outras menos. E isso tem muito a ver com temperatura, com a quantidade de levedura, tem vários fatores que impactam no resultado final. A própria levedura tem capacidade de gerar e absorver esse Giacetil. Depois que ela finaliza a fermentação, que ela termina de comer o açúcar, termina de se alimentar, digamos, no processo de fermentação, ela vai começar a consumir os subprodutos que ela gerou, que um dos subprodutos é o Giacetil. Então, a parada de Giacetil, que é tão falada, é uma etapa do processo de fermentação, no final da fermentação, onde basicamente a gente vai elevar a temperatura da fermentação, normalmente de 3 a 4 graus, 3 a 5 graus até, acima da temperatura que eu estava fermentando. Se eu estivesse fermentando a 18, eu vou subir para 21, 22, 23 graus. Para que? Para que a levedura se mantenha ativa e que ela continue consumindo, assim que ela terminar de consumir todo o açúcar do mosto cervejeiro, que está sendo transformado em cerveja, ele consuma esse Giacetil e limpe o Giacetil da cerveja. Então, basicamente, a parada de Giacetil é isso. É fazer uma leve subida na temperatura de fermentação, para que a levedura continue comendo, continue trabalhando e elimine todo o Giacetil da cerveja. O que acontece se você não fizer essa parada? Muito provavelmente, se a sua fermentação não ocorreu de maneira viável, não foi bem feita, lá no final vai ficar Giacetil. Se a fermentação ocorreu legal, até se pular essa etapa, pode ser que não fique resquício de Giacetil na cerveja, mas é provável que fique. Então, é importante que em todas as cervejas, principalmente em lagers, cervejas de baixa fermentação, gera mais Giacetil ainda, é importante fazer essa parada. Mas, via de regras, fazem todas as cervejas que você vai evitar esse problema de Giacetil. Basicamente, o momento que você vai fazer essa subida, eu costumo dividir a fermentação em três terços, digamos. O primeiro terço inicial, onde eu preciso estar na temperatura ideal de fermentação, se eu fermentar 18 graus, então eu preciso que seja nessa temperatura. O segundo terço, eu já posso liberar para começar, ter uma subida de temperatura. E o terço final, que é onde a levedura já está finalizando o consumo do açúcar, já está diminuindo o metabolismo, ela já está começando a diminuir o trabalho dela, aí que a gente entra para levantar a temperatura, a temperatura alta faz a levedura trabalhar mais, então a gente levanta a temperatura para que ela continue trabalhando e consuma. Então, no terço final, basicamente assim, existe um, vou usar um exemplo, você começa uma cerveja com uma densidade de 1.050, e você vai finalizá-la com 1.010. Então, você vai dividir esse 40, que é a diferença, eu vou dividir em três etapas, faz a medida da densidade. Então, quando eu atingir a terceira, o terço, eu sei que ali é o momento de subir a temperatura, até porque vai ficar mais fácil subir, porque como ainda tem atividade da levedura, a levedura gera calor. O consumo dela, ela está trabalhando, ela gera calor. Então, isso também facilita para mim que eu tenha essa subida de temperatura na fermentação. É importantíssimo fazer, principalmente em lagras, mas pode fazer em todos os estilos de cerveja. Um equipamento que seja auto-refrigerado, como os fermentadores da nossa linha, ele te possibilita que você mantenha melhor a temperatura, que a temperatura que realmente está acontecendo na fermentação seja o mais próxima possível do que está sendo apresentada. e tem a facilidade, pelo aquecimento, de subir essa temperatura. Porque se for em uma geladeira, por exemplo, basicamente o que você vai fazer? Você vai desligar o controlador, vai fazer com que a geladeira não trabalhe para que ele suba. Só que ele vai ter que subir por si só. Existe a possibilidade de colocar alguma resistência na geladeira. O pessoal até coloca, chega a colocar até secador de cabelo. É comum fazer coisas assim, né? Ou fermentador auto-refrigerado, que já possui o aquecimento, ele simplesmente desliga o resfriamento, liga o aquecimento e sobe a temperatura do nosso moço, no caso. Você vai conseguir garantir que ele suba. Se eu quero que ele saia de 18W até 22W, com o aquecimento eu consigo garantir que isso aconteça. Se eu não tiver o aquecimento, pode acontecer. Se eu fizer no momento certo, porém, pode ser que não aconteça, porque a atividade de levedura já se encerrou, ou está se encerrando, e ela não tem viabilidade para continuar. Se você quiser saber mais sobre os nossos equipamentos auto-refrigerados, é só clicar no link aqui da descrição, que tem um atalho para falar diretamente com a nossa equipe, e eles vão te passar uma consultoria nessa linha de fermentadores.